Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal no repórter NBR. O Congresso Nacional discute neste momento vetos do presidente Michel Temer a 16 projetos de lei. O repórter Ney Pereira tem mais informações. Boa tarde novamente, Ney. Boa tarde novamente para você, Lilian. Boa tarde a todos. Olha, Lilian, na primeira análise, os parlamentares mantiveram o veto ao inciso que exigia diploma de curso superior no projeto de lei que regulamentou a profissão de design de interiores. Agora, a sessão conjunta da Câmara e do Senado analisa o veto à parte em que os parlamentares decidiram aumentar a lista de despesas prioritárias do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, deste ano. Esses vetos estão trancando a pauta do Congresso Nacional e o governo tem pressa que sejam votados para encaminhar o projeto de lei que alterou as metas fiscais de 2017 e 2018. Volto com você, Lilian. Obrigada, Ney. Bom trabalho. O governo federal lançou o programa BR Mais Segurança para garantir estradas mais seguras. O objetivo é aprimorar a segurança das rodovias federais, das obras e serviços viários, coordenados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT. O programa tem também ações para reduzir o número de acidentes durante obras, serviços e atendimentos de emergência. O Brasil está sediando um treinamento militar sobre atendimento às vítimas de emergências químicas. O evento reúne 18 países da América Latina e do Caribe no Rio de Janeiro. O objetivo é consolidar os conhecimentos para proteger a sociedade contra ameaças com produtos químicos perigosos. A repórter Natália Melo mostra para a gente. O boneco simula uma pessoa contaminada por produtos químicos. A aeronáutica ajuda no transporte da vítima. Já o exército expõe detectores químicos para reconhecer e identificar qual tipo da substância para que a descontaminação possa ser feita. Neste evento, no Rio de Janeiro, a atuação das Forças Armadas é para proteger a sociedade contra ameaças de produtos químicos perigosos. Esse exercício de resposta a emergências químicas é o final de um ciclo. Ele visa finalizar um ciclo que se iniciou com o curso básico no Uruguai, depois um curso intermediário, um curso avançado na Argentina e esse exercício no Brasil em que os participantes vão colocar em prática tudo aquilo que eles absorveram nas duas primeiras versões. O uso de armas químicas é um problema que ameaça o mundo inteiro. Um caso recente na Síria, por exemplo, deixou mais de 80 mortos. Por isso, desde a Primeira Guerra Mundial, comunidades internacionais vêm tentando criar acordos para proibir o uso dessas armas. Representantes de outros 18 países da América Latina e Caribe, agentes brasileiros da defesa civil trocaram experiências e informações sobre um dos mais importantes assuntos de segurança mundial. O Brasil faz parte da Organização Internacional para a Proibição de Armas Químicas e tem ganhado papel de destaque na luta contra os riscos de natureza química, biológica ou nuclear, os chamados QBRN. O Brasil, já desde a assinatura da Convenção de Proibição de Armas Químicas, quando o Brasil oficialmente se tornou um Estado parte dessa Convenção, sempre brigou pela eliminação de armas químicas. O coronel lembra que a preparação para grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, ajudaram a fortalecer o país contra possíveis ameaças. Hoje, na América Latina, acredito que sejamos o único país com essa capacidade que vocês estão vendo aqui. Essa expertise ficou muito clara no trabalho que foi desenvolvido nos Jogos Olímpicos e também nos demais eventos, com a confiança que grandes países que são hoje alvos de problemas que nós vivemos no nosso mundo hoje de terror e outros problemas parecidos, tiveram muita tranquilidade em vir participar dos Jogos, porque sabiam que nós tínhamos capacidade para responder a qualquer incidente ou acidente parecido. Aumentar a qualificação para reduzir o número de infecções hospitalares. Esse é o objetivo de um programa lançado pelo Ministério da Saúde. Por ano, cerca de 8.500 pessoas morrem em consequência de infecções hospitalares. Profissionais de saúde de 120 hospitais públicos vão receber treinamento sobre as melhores práticas para o cuidado da segurança do paciente. Mais de um milhão e meio de brasileiros já estão investindo no Tesouro Direto. Segurança e flexibilidade estão entre os principais atrativos deste investimento. Rafael decidiu mudar de vida. Saiu do emprego garantido em uma empresa pública e começou a investir em uma nova carreira. Como coaching de inteligência emocional, ele orienta as pessoas sobre os rumos a seguir na vida pessoal. Com a renda incerta, Rafael resolveu complementar os ganhos com investimentos. Depois de muita pesquisa, o coaching decidiu investir no Tesouro Direto. Eu tenho facilidade de investir pelo meu próprio computador, eu posso investir valores muito pequenos, a partir de R$ 30,00. Tenho acompanhamento diário, tenho rendimento diário, a poupança só tem rendimento a cada 30 dias. Por isso eu preferi o Tesouro Direto. E cada vez mais brasileiros fazem como Rafael e escolhem essa nova forma de investimento. Uma prova disso é que em agosto o Tesouro Direto superou pela primeira vez a marca de um milhão e meio de investidores. Segundo dados do Tesouro Nacional, somente no mês de julho, mais de 54 mil brasileiros aderiram ao programa. Um aumento de mais de 70% em relação ao mesmo período no ano passado. Um dos principais atrativos para os investidores é a segurança. Os títulos do Tesouro Direto têm o menor risco de crédito no mercado. Se você for comparar qualquer outro investimento, ele é o menor risco de crédito, o que significa justamente aquele risco de você não receber seu investimento. Outra vantagem do Tesouro Direto é a flexibilidade. Você pode resgatar e investir em qualquer dia da semana, no final de semana ou no feriado. E investir no Tesouro Direto é muito fácil. Basta ter no mínimo R$ 30,00 para começar a aplicação, um número de CPF e um cadastro em uma instituição financeira, que pode ser um banco ou uma corretora. Existem títulos de curto e de longo prazo. Ao comprar o título público, o investidor empresta dinheiro para o governo brasileiro. Em troca, recebe uma remuneração por este empréstimo, ou seja, o valor do empréstimo mais os juros. E os títulos são tão variados que podem atrair vários públicos diferentes. Dado o fato de que o Tesouro Direto é um programa democrático, e você pode investir apenas R$ 30,00 e existe um hall de títulos que se adapta a qualquer tipo de perfil de investidor, a gente tem uma gama muito grande de investidores investindo no programa. Temos pessoas jovens, crianças investindo, assim como também temos pessoas idosas. Então, assim, é uma variedade muito grande de investidores dentro do programa. E é por isso que a gente tem crescido muito. A gente tem crescido muito porque a gente fala com toda a sociedade. A gente não tem um público-alvo, a gente tem a sociedade como um todo. A sociedade é o nosso alvo. E se você ainda tem dúvidas, a página do Tesouro Nacional traz uma série de vídeos e textos para quem quer conhecer mais sobre o assunto. De forma didática, ela explica quais as vantagens desse tipo de investimento, quais as instituições habilitadas e os tipos de títulos disponíveis. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí 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 E aí